Nesse tutorial nós vamos ensinar a instalar o aplicativo da SMB Store Online no seu iPhone. O processo é muito simples, basta eu vir aqui no meu navegador, vou vir aqui em buscar ou digitar site, vou digitar app.smbstore.com.br, tá? Feito isso, você vai acessar aqui, ele já vai cair na tela de login do meu sistema online. Basta eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, nesse quadradinho com essa setinha pra cima. E aí eu vou vir aqui, ó, em adicionar a tela de início. Feito isso, basta eu dar aqui um concluído e ele já adicionou aqui o meu aplicativo. Basta eu clicar aqui e ele já vai abrir aqui o meu aplicativo, tudo certinho. Já cai na tela de login, basta eu fazer o login e já vou ter, já vou estar acessando aqui o sistema. Lembrando que o sistema online ele precisa de internet para funcionar.